Oi, pessoal, eu aqui de novo. É que eu tive que encerrar aquele vídeo, porque tava ficando muito longo, mas eu vou continuar com vocês na biblioteca, porque vocês têm, viu, eu mostrei pra vocês o arrumadinho, né, pessoal? Agora, vamos ver o desarrumado? Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Olha aí, pessoal, aqui é o que tá desarrumado, pessoal. Não, nós paramos aqui, não foi, pessoal? Nós paramos aqui, pessoal, por aqui. Eu vou ficar aqui, que eu não sei se é desse lado, ou se é desse lado. Então, eu vou por aqui. Olha aí, agora tava todo show desse jeito, pessoal. A gente tem que limpar com escova, né, com tudo. Aí, olha aqui, que eu quero mostrar pra vocês ainda. Além desse livro aqui, né, da MPB, Música Popular Brasileira, de número 3, conforme eu já mostrei, essa aqui no vídeo passado, e eu não terminei de mostrar. E mostrar, ah, mostrar. Olha só, pessoal, isso aqui são, é, é, que eu faço, é, capas de, de, de agenda, caderno. Eu trabalho muito com isso, pessoal. Entendeu? Aquilo ali é a amostra, tá, pessoal? Aí, olha só. Deixa eu ver se aqui embaixo tem, ó. As caixas estão cheias, né? Por aqui, ó, estão cheias. Isso tudo é trabalhinho dos meus netos, tá, pessoal? Aqui é uns rascunhos, né? Ali tá a caixa de som. Tem que botar assim, porque eles estragam tudo, pessoal. Eles dão fim tudo. É neta de 7, 8 anos. Agora vai ser 7 e 9, que esse mês a minha netinha vai fazer. 9 anos. Mas já veste minha roupa, já calça. Isso aqui, o que que é? Eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ali, ó. Eu vou ver se eu pego. Olha aqui o trabalho do meu filho quando era criança ainda, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês. Eu deixo essa janela aqui, pessoal, aberta, pra poder arejar os livros. Porque eu não estou aqui, né, pessoal? Aí, como sempre, aqui sempre filmando casas. Lá não tem jeito, filma aqui também, né? Grava tudo aí. Aí, olha só, o trabalho do meu filho. Eu coloquei ele. Isso aqui, não sei se isso é abstrato. Eu não sei como é o nome, não. Mas tem outros que eu não sei. Eu emazenei dentro da caixa pra não estagar, pessoal. Isso é quando ele estava criança ainda. Aí, esse aqui eu guardo, né, pessoal? Mas tem muitas coisas que eu queria mostrar pra vocês. Mas tá lá no outro cômodo. E vocês vão ver, porque eu vou mostrar, pessoal. Aqui, é na casa, olha só, na casa da cidade. Não tem nada a ver, né, pessoal? Ah, aqui dentro, são meus trabalhos, que eu também faço trabalhos manuais, tá, pessoal? É uma parte, mas eu vou mostrar as outras. Eu faço ponto de cruz. E isso aqui é barrinha pra botar em... 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 Ah, senhor. Em toalha de banho. Tudo isso eu faço, pessoal. E eu, agora, parei. Entendeu, pessoal? Tudo isso aí. É coisa que eu faço. Eu já deixei aberto assim. Ai, tem um pano sujo aqui, mas é pano que a gente limpa os livros, né? E... Eu só isso que eu quero... Aqui, ó. Olha só. Ah, pessoal. Tem aqui uma coisa... Em... Aqui. Eu quero mostrar. Isso aqui eu tô fazendo. Um livro, entendeu? Sobre o poeta Casimiro de Abreu. Quem não conhece a história do poeta Casimiro de Abreu, Casimiro de Abreu é um lugar, mas também é um poeta. Casimiro só herdou o nome de Casimiro porque aqui morou o pai do Casimiro de Abreu. E Casimiro de Abreu também herdou essa terra de Casimiro. Por isso, ficou Casimiro de Abreu. Eu ainda vou levar vocês na Casa de Cultura e em muitos locais aqui. Agora, essa telha que vocês estão vendo aqui, ela é enorme, pessoal. É feita, me disseram... Olha só o tamanho da telha. Eu trouxe isso de longe, pessoal. Nas minhas pesquisas. Olha só. É que eu tirei da casa... Do resto lá da casa onde a mãe de Casimiro morou. E onde Casimiro nasceu. Casimiro de Abreu nasceu. E aqui, pessoal, às vezes eu falo com as pessoas que estão... Os que trabalham no YouTube, às vezes, e que eles estão filmando lá as casas antigas. Eu falo com eles... Eu tirei só um pouquinho, pessoal, para vocês verem aqui, já que eu estou aqui, né? Esses tijolos... No mínimo, tem mais de 200 anos. Entendeu? Ó, esses tijolos, tudo é feito sem forma na mão, né? E isso aqui, daqui, aqui dentro... Vou trazer aqui para o claro. As casas antigamente, pessoal, eram feitas com esse material aqui. Não tinha cimento. Não existia cimento. Vocês aí, fica sabendo. Não existia cimento. Mas era construído com barro e botava óleo de baleia para fazer esse material. Isso que está aqui é horrível de quebrar. Não é. É óleo de baleia com argila. Só isso. Entendeu? E formava isso que está aí. Para poder montar as casas. Não existe ainda. Tem os tubenses aí, que entram aí. Mas o tamanho da coisa, né, pessoal? Isso aqui era aquele beiral de casa, pessoal. Olha só. Olha aqui. Está vendo, pessoal? Olha. Está vendo? Isso aqui é feito com argila e óleo de baleia. E a casa do Casmiro também é com isso. Olha só. Que telha. Pode ver os riscos das telhas. Olha só. Entendeu? Viu o tamanho, pessoal? Que tamanho de telha. Era tudo feito. E é isso aí, pessoal. Que eu queria mostrar para vocês. Né? Tem mais alguma coisa? Mas se eu lembrar, né? Eu vou parando por aqui, porque aqui, essas caixas aqui, tudo é do meu material. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Esse aqui também é meu. Eu não gosto nem que mexe, porque é coisas de trabalho meu. Entendeu? É coisas de trabalho meu. Esse aqui, meu filho, quando era jovem, fazia comigo e a gente para pagar a faculdade dele. Ele, ele trabalhava com isso. Olha só. Ainda tem ainda. Eu ainda vou voltar para vender. Olha aqui. Aquela. Lembra, pessoal? Quem conhece isso aqui, vai voltar à moda, pessoal. Olha só. Nós ganhamos muito dinheiro para pagar a faculdade dele com isso, pessoal. Olha aqui dentro. Só não pode sair uma cólera aqui. É bolsa, mocinha. Olha aqui. Deixa eu ver, pessoal. Olha aqui que a gente trabalhava, pessoal. Tem que mostrar arrumado, né, pessoal? Olha aqui, ó. Aí, ele começou a trabalhar e eu também comecei a trabalhar e parei de fazer essas coisinhas. Mas eu... Não. Lá eu faço, né, pessoal? Olha só. Isso aqui é coisinha de cabelo, pessoal. Olha só. Olha só. Aí, eu coloquei aqui, porque aqui está mais protegido, pessoal. É muito trabalho para mim, pessoal. Muito trabalho para mim. Aí, então, vocês já conheceram a minha biblioteca. E que Deus abençoe vocês na hora que estiver assistindo. Isso aí, não esquece de dar um like e se inscreve, pessoal. Em nome de Jesus. Dá um like e escreve. Balança o sininho lá. Em nome de Jesus.